Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Como sempre pessoal, manhã desta quarta-feira dia 22 de dezembro de 2021, trânsito bastante carregado ali na 040, no anel rodoviário lá na frente também, lá no trevo. Ontem tivemos acidente de novo aí no anel, que parou grande parte da cidade aí, né? Mais um acidente no anel rodoviário acontecendo, o que acaba parando aí uma das principais vias de acesso aí na região metropolitana. Vamos entrando aqui pela lateral, que tem trabalho acontecendo aqui em vários pontos, ó. Na cabeceira a gente acompanhou a finalização da parte do concreto, para aquele funil que vai receber ali as águas das nascentes, né? Do córrego. Essa concretagem parece que já acabou. O concreto já está prontinho por ali, também já retiraram as formas lá do local. Agora é ajuste mesmo, ó, concretaram a encosta e agora é dar uma organizada aí na bagunça. Devem tirar essas formas daí, os incluídos aí liberam o acesso das águas para dentro do tubo. As viram máquinas até aqui, ó. Depois mexendo ali, acho que tem alguém atrás da pilastra. Ah, não, tem alguém lá dentro do tubo e alguém atrás da pilastra também, tirando peças lá da parte interna. Tirando as formas que estão fazendo ali, segurando a laje daquele trecho, né? E lá o outro rapaz apareceu ali, está carregando em tudo para fora dessa área. A gente brinca bastante, ó. Quer dizer, a gente brincava aqui, né? E como retirariam, como iam retirar aquelas plataformas aqui, já retiraram, a gente nem viu. Tem avanço acontecendo na alvenaria, nas paredes, e aqui, ó, o que é que essa máquina está fazendo ali? Trazendo aquelas calhas, me parece, aquelas calhas de concreto, né? Para fazer o direcionamento das águas aqui nesse cantinho. Então, ficou uma área de difícil acesso, trouxeram essa máquina menorzinha ali, ó. Essa mini escavadeira. Para trazer a peça até o local. Vamos fazer toda essa questão aí de... Estou vendo a grua levantando alguma coisa ali. Não é nada importante, não. Então, ali nós temos essas operações acontecendo, ó. Vamos mexer aí nas questões aí da... Do direcionamento das águas das chuvas, ó. O rapaz está trabalhando lá, tirando as formas da parte interna também, ó. Parece que já tirou a maioria delas. O concreto está prontinho por ali. Enquanto lá na frente... Segue com um trabalho bem... Deixa eu tomar conta do guindaste aqui. Vou botar trazendo alguma coisa ali, ó. O que é isso, cara? Ah, são as telas... Que são colocadas no piso para concretagem, né? Parece uma sacola gigante, né? De longe, mas... Então, as telas estão ali... Sendo levadas para o local de instalação, ó. Vão ser levadas ali para o... Para a parte interna ali da... Da obra, né? Deixa eu ver se dá para eu acompanhar aqui também, ó. Vamos ver se dá uma coisa aqui de baixo, né? Dá para descer um pouquinho mais aqui. E aí o encaixe do... Ah, agora o meu sinal ficou ruim, cara. Olha lá, as peças sendo levadas lá... Para o piso. Aqui do lado de fora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Enquanto aqui, ó... A alvenaria começou, ainda não finalizou. Tinha um vão ali. A gente imaginou que poderia ser uma janela. Até pelas ferragens pode ser que ainda seja. Nesse prédio, lá na frente, estão os vãos dos elevadores, né? A maioria deles vai ter capacidade para 26 pessoas. Então, aqui nós temos aqui toda essa alvenaria evoluindo. Lá na frente tem trabalho acontecendo. Tem uma escavadeira lá do outro lado. Vamos dar uma passadinha por lá, ó. Saber que o endacho está naquele cantinho. A gente pode chegar até aqui, um pouquinho mais próximo. É a lateral do estádio. E as duas ali estão tão tranquilas. Aqui... Olha lá. Então, a plataforma que foi trazida para cá. Porque a concretagem dos vãos vai acontecendo aqui também, né? E aos poucos, a união entre a esplanada e o estádio vai acontecendo. Nessas lajes ali do piso inferior. Acredito que aqui tem alguns... Seria um estacionamento mais nobre, acredito eu, aqui. Nessa pista ali, ó. Porque ali já vai dar acesso direto lá dentro do estádio, né? Pode ser que seja estacionamento aí das delegações, das celebridades também. Talvez as propriedades das cativas sejam também naquele nível. Enquanto aqui ainda falta muito trabalho pela frente também, ó. Essas devem ser uma das últimas áreas a ser colocadas as lajes, né? Vamos colocar as lajes. Mas provavelmente essa vegetação aí vai ficar um pouco mais limitada. Vamos girar até ali, porque ali também tínhamos... Se eu conseguir aqui com o sinal... É, meu sinal já está bem fraquinho já. Vou ter que subir um pouco mais aqui. Vou vir pela lateral, ó. Olha lá. Estão trazendo terra para cá. Fizeram uma compactação grande nessa área também, ó. Trouxeram mais um caminhão de terra aqui. Como que esse caminhão está entrando e saindo aqui? É que são elas. Vamos ver aqui, ó. Ah, não tem um caminho aqui, ó. Então, agora, já que a moça mandou, nós vamos cumprir, né? Dá para ficar aqui mais um tempinho aqui ainda. Antes do ônibus despencado aí de cima. Então, os caminhões estão cessando e saindo por essa área aqui do lado de cá. Fazendo o trabalho aí de compactação aqui no cantinho, na cabeceira do córrego. Eu vou, então, saltar toda essa área por aqui. E voltando para casa. Para finalizar por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma